For Life For Real Mano me mandou mensagem no Instagram pra diminuir minha ultima Desculpa, eu tava respondendo a foto da sua mina Nesse ano nós plot tipo bomba de Hiroshima Tô mirando nesse fake, virei alvo das vadia Cadinha, cadinha Me desculpa te falar, mas sua ambição é bem maior que seu talento Eu nunca te vi nada, agora tô correndo atrás Cê sempre teve tudo, agora fica e me vendo Sem paus, mano, sem paus Nós errados de boeiro, vocês são me queimados Eu queimava rolê na rua, você tava no lounge Agora quer pagar de quem? Mas não sabe que ele deve tá achando que ele faz parte dos amigos Comprar roupa carinha, mas se não tem estilo Já tá saturado, tipo meme repetido Pode guardar seu dinheiro, porque eu não sou teu amigo É o Huss Aquele que joga tudo dentro da buceta dela É verdade, deixa o fote em troca de Martela 8x08, que eu domino de sequela Ok, cara? Não tem ideia nela, viu? Ela é amiga dela Tira foto no XR pra postar no feed dela E eu sempre tá com ela Ok, cara? Eu não fico da minha tia, eu não fico da minha tia Já acharei, me ligo e não sei hype Eu passei de carro e vi sinal de quem? Contem ela, falo bem baixinho aqui no meu ouvido Huss, eu vou sentar em você, mas só não conta pra ninguém Só vira de lado que eu já boto tudo dentro Ela chama a sua amiga que eu já boto tudo dentro Você é frustrado porque esse homem tá lendo De 160 eu dropo uma bala Tô com o mano, o Huss é a fuga da firma Eu passo no beco e pego o 20G Fui frustrado, não vou te esquecer Cê é broco e frustrado, não vou perdoar Só miro em frente, sei que quer me atrasar Com média do under, não vou escutar Se fala da gang, eu vou te cobrar Então presta atenção e forma uma fila Enquanto cê fala, tô fazendo mil Então fuck meu mano, só cópia do cara E se eu for um atrasado parecia Mambo pedindo o Melody, fazendo dinheiro Eles perguntam, mano, quem é o Diego? Você não é raro, é comédia nessa Todos seus sons não